Olá, muito bom dia pra você está começando o Bom Dia Assembleia desta quinta-feira dia treze de agosto de dois mil e vinte. Em reunião realizada nas comissões técnicas da Assembleia Legislativa, vários projetos foram aprovados, dentre eles, um que estabelece a política de enfrentamento ao alzaime no Piauí. Vários projetos foram discutidos e aprovados na reunião conjunta das comissões técnicas realizada presencialmente no plenário da Assembleia. Entre as matérias em destaque, o projeto de autoria do deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, que institui as centrais eletrônicas de registros notariais, bem como a sua regular cobrança pelos serviços prestados. A matéria foi aprovada por unanimidade e teve como relator o deputado Bessado Progressistas. Essa lei, ela regulamenta as centrais de serventias notariais. O CNJ permitiu a criação dessas centrais. O intuito dela é dar uma opção a mais para os usuários. Em vez deles terem que se deslocar para os cartórios, tirar qualquer certidão, eles podem recorrer a essas centrais através de sua casa utilizando a internet, né? E evitaria aquele, todo aquele transtorno que é atualmente você ir para os cartórios. Então, a gente regulamenta isso a nível do Estado do Piauí para dar validade a essa, a esse meio, né? Dos usuários utilizarem as serventias notariais. As comissões também aprovaram o projeto de autoria do deputado Jacival do Isaías do Republicanos, que reconhece de utilidade pública o Instituto de Reinserção Social, uma entidade sem fins lucrativos localizada no município de São João do Piauí. O parlamentar também foi relator da matéria que prevê o estabelecimento de normas de procedimentos sanitários para o retorno das atividades escolares, aprovada por unanimidade. Nós achamos muito importante esse retorno dos alunos ser de uma maneira muito, vamos dizer, criteriosa, porque, como eu relatei, vão haver aglomerações, muitas aglomerações, às vezes, nas próprias salas de aulas, como vão os alunos beber água. Então, foi apresentado um projeto pelo deputado Lima e no meu relatório eu dei um parecer favorável, baseado na Constituição, no regimento da casa, onde nós temos que ter uma precaução muito grande para o retorno das aulas, por conta de que nós não temos ainda uma vacina, nós não temos ainda efetivamente algo que freie essa questão da pandemia. Gessivaldo Isaías ainda teve aprovado o projeto de lei que estabelece a política estadual de enfrentamento ao Alzheimer. Segundo o parlamentar, a ideia é proporcionar um acompanhamento preventivo à população. Nós sabemos que o Alzheimer está acarretando muito a população idosa e, com esse projeto, nós estamos querendo dar uma atenção especial a essa situação. Eu tive um pai que foi acarretado pelo Alzheimer e, pela primeira vez, nós tivemos que lidar com o Alzheimer e não tínhamos orientações de como fazer. Às vezes, por não compreensão da família, às vezes, nós sabemos que pode acontecer agressões. Então, esse projeto visa a orientação de como tratar o idoso quando começa o Alzheimer, de como ajudar a família quando vê o seu pai, sua mãe com Alzheimer. Já foi registrado caso de Alzheimer de pessoas com 40 anos. Então, é um mundo ainda desconhecido, mas que o nosso governo e os parlamentares têm que ser aliado para que nós possamos ajudar as famílias que são acarretadas. Durante a sessão plenária, requerimentos e projetos de lei foram aprovados. Os deputados solicitaram às empresas de transporte, por aplicativo, o fornecimento de equipamentos de proteção para os trabalhadores. Também foram solicitados à Secretaria de Estado da Saúde aparelhos respiradores para hospitais no interior do Estado. Na sessão plenária, o deputado Franzé Silva, do PT, teve aprovado o requerimento que solicita ao Ministério Público do Trabalho a regulamentação das medidas de proteção aos entregadores de mercadorias. Foram dois requerimentos apresentados. Um que trata da questão da necessidade de se ter os equipamentos de segurança, nesse momento de pandemia, para os entregadores. Esse requerimento direcionado à procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Lá em São Paulo, isso já foi aprovado. As empresas por aplicativos têm a obrigação de entregarem os equipamentos de segurança para esses trabalhadores. Aqui no Piauí, não. Eles trabalham sem nenhuma segurança e utilizam dos seus poucos recursos para comprarem esses equipamentos de segurança. Então, nós queremos que o Ministério Público do Trabalho siga o exemplo de São Paulo e estabeleça uma portaria obrigando as empresas por aplicativo a criar essa segurança aos trabalhadores que fazem entregas em domicílio. Outro requerimento é para o nosso líder lá da bancada federal para apoiar um projeto de lei do senador Jacques Wagner, que é tramitando no Senado, que cria regras para poder dar maior segurança jurídica para essas pessoas. Hoje eles trabalham sem nenhuma segurança jurídica. Então, se sofrem um acidente, não tem amparo da legislação trabalhista. Recebem valores inferiores ao salário mínimo. Mais da metade desses entregadores ao final do mês estão recebendo menos de um salário mínimo. E isso vai no contraponto do que a sociedade brasileira exige de uma situação de justiça trabalhista. O deputado João de Deus do PT solicitou à Secretaria Estadual de Saúde aparelhos respiradores para hospitais nos municípios de Castelo do Piauí e Buriti dos Lopes. O município tanto de Buriti que serve como um reforço para Parnaíba, considerando que Parnaíba é a cidade de Polo, com um hospital bem estruturado, do Mariano Lucas, assim como Castelo, que é um município que termina funcionando como um município polo, termina acolhendo situações de outros municípios da região. Daí porque a importância da gente poder estar ajudando esses hospitais a obter determinados instrumentos que são fundamentais nessa questão do tratamento da Covid. Então, nesse sentido é que nós estamos reivindicando aí, atendendo a reivindicação da população, aprovando esse requerimento, solicitando aí do governador que possa estar concedendo aí esses instrumentos de saúde pública para esses dois municípios. Os parlamentares também aprovaram a derrubada parcial do veto do executivo, que mantém os descontos proporcionais das mensalidades escolares a partir do mês de maio. O deputado coronel Carlos Augusto, do PL, requereu ao governo do estado o início do curso de formação dos soldados aprovados no último concurso. Todas as matérias discutidas na reunião conjunta das comissões técnicas também foram aprovadas na sessão plenária. E olha, a chapa 4 formada pelos professores André Macedo e Carlos Saite teve o melhor resultado na consulta acadêmica para a reitoria da Universidade Federal do Piauí, realizada ontem. Em segundo lugar, ficou a chapa 3, formada por Nadine Nogueira e Marcos Lira. Na terceira posição, ficou a chapa de número 2, composta por Gildásio e Viriato. Este ano, o processo foi todo feito de forma online por conta da pandemia da covid-19. O Conselho Universitário definirá até o fim de agosto a lista Tripsley com as três chapas mais votadas para envio ao Ministério da Educação. Caberá ao governo federal decidir o nome do próximo reitor para a gestão de 2020 e 2024. Mudando agora um pouquinho de assunto, até dezembro deste ano, as obras de duplicação da PI do 112, a estrada que liga Terezina à União, devem ser entregues à população. Os serviços que estavam paralisados por conta da pandemia foram retomados ontem. O governador do estado fez uma visita ao local. A duplicação da PI 112 inicia pelo final da avenida Presidente Kennedy e segue até o quilômetro 8 da rodovia estadual. Durante a visita de Wellington Dias à obra, o governador afirmou que os trabalhos de melhoria da PI devem seguir também em direção aos municípios de Miguel Alves e Porto do Piauí. Lá atrás nós fizemos o alargamento ali que terminava ali mais ou menos onde é o Clube dos Economiários e aí trouxemos esse alargamento da avenida Presidente Kennedy até aqui o Aldebarã. Então, basicamente até chegar aqui na entrada da Cacimba Velha. E agora estamos retomando, já foram feitas obras de arte, a parte de bueiros, de pontilhões e agora a ideia de concluir aqui mais dois quilômetros em direção à cidade de União. Nós estamos agora véspera também aqui pelo DR, aqui em parceria também com o nosso prefeito da cidade de União em direção a Miguel Alves. Nós estamos trabalhando para com uns recursos que são de Orçamento Geral da União e também recursos do estado, parceria com a bancada federal, trabalhando para poder fazer toda a recomposição Teresina, União, Miguel Alves em direção à cidade de Porto. A duplicação está orçada em quase quatro milhões de reais e deve ser concluída em 120 dias. Segundo o diretor do Departamento de Estradas e Rodagem, Castro Neto, a obra deve melhorar a mobilidade na região próxima à Teresina. Uma das obras mais importantes do nosso estado, não pelo seu valor, mas sim pela necessidade que tem hoje a cidade de Teresina. Teresina é a maior cidade do estado do Piauí. Nós estamos fazendo a duplicação no sentido sul da BR-316 e BR-343 e também estamos duplicando aqui a saída para a União, saindo ali do Balão do Soim, mais dois quilômetros de duplicação, que vai desafogar em muito esse grande fluxo que tem na cidade de União, que é um grande polo. E para os moradores que vivem nas imediações da PI e que aguardam ansiosos a conclusão dos trabalhos, a obra deve contribuir também com o desenvolvimento econômico da região. Primeiro agradecer ao governo do estado, agradecer ao DR por estar nos beneficiando aqui da região da Grande Socopo e Zona Rural Leste. A importância que essa obra vai nos trazer em todos os sentidos, a mobilidade, o investimento também no futuro aqui de comércio e o desenvolvimento dessa região. Uma luta árdua que agora a gente está vendo esse resultado para a nossa população. Com isso a gente garante uma condição de influenciar na economia dessa região. É claro, tem também um papel importante dentro do próprio Piauí, nessa área da infraestrutura, de gerar emprego, gerar renda, trazer desenvolvimento nesse momento em que estamos numa transição ainda com cuidado, mas na saída da pandemia. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados sobre a produção de grãos de 2020 em todo o país. No Piauí houve uma redução da expectativa de colheta para mais, mesmo assim, perdão, o Estado deve registrar uma safra recorde este ano. Apesar da expectativa menor em relação à produção agrícola do Piauí neste ano, o Estado deve registrar safra recorde de 4,9 milhões de toneladas de grãos, um crescimento de mais de 10% em comparação com o mesmo período do ano passado. O IBGE divulgou o levantamento sistemático da produção agrícola do país e também nos Estados e, para o Piauí, nós tivemos que houve uma pequena redução na estimativa da produção para 2020. Em março, o IBGE tinha previsto que nós tínhamos uma safra pouco superior a 5 milhões e, na estimativa agora para julho, tivemos uma pequena redução de cerca de 160 mil toneladas para a produção prevista para 2020, mas, mesmo assim, a safra que se espera para o Piauí, que é da ordem de 4,9 milhões de toneladas, será recorde histórico para o Piauí, com uma produção de cerca de 500 mil toneladas a mais do que foi produzido no ano passado, o que dá um aumento de mais ou menos de 11%. Para os representantes da APROSOJA, associação que reúne mais de 270 produtores agrícolas do Estado, a redução da expectativa da safra deste ano não é considerado um dado negativo, se comparado ao recorde na produção de grãos em pleno período de pandemia. São os levantamentos aí já fechando a safra, então houve um pequeno ajuste aqui para o Estado do Piauí. Lá em fevereiro, março, a gente tinha a expectativa de que o Piauí pudesse alcançar as 5 milhões de toneladas, mas, como nós tivemos um atraso lá no plantio nos meses de novembro e dezembro, adentramos ao mês de janeiro plantando, infelizmente as lavouras de soja, especialmente, não tiveram um potencial produtivo tão grande quanto se esperava. Então, a safra de soja aí que se esperava ultrapassar novamente a marca de 2,5 milhões de toneladas ficou em 2,4 milhões de toneladas e houve esse ajuste aí, basicamente, de 100 mil toneladas, essa diferença da safra piauense de grãos como um todo, passando de 5 milhões de toneladas para 4,9, o que é um aumento significativo, é um setor que cresceu aí mais de 10%, 11%, 12%, dependendo da base de dados que você consulta, seja Conábil ou IBGE, e que, em meio a uma crise econômica, uma situação de pandemia que a gente está vivendo, um setor que, mesmo assim, apesar desse ajuste que é normal de acontecer com o fechamento da safra, ainda tem um crescimento significativo. E veja a seguir, autoridades em saúde fazem alerta sobre nova síndrome inflamatória que acomete crianças e adolescentes. Atento às formas de contágio e aos sintomas do novo coronavírus. As formas de transmissão podem ser pelo ar, através das gotículas de saliva, com o vírus que saem no espirro, na tosse, no catarro e na fala. Essas mesmas gotículas com o vírus entram em contato com o cosas, como boca, olhos e nariz e ocorre a infecção. Outra forma de transmissão é por contato. Através do beijo, com a troca direta de saliva com o vírus, o aperto de mão, o vírus na pele entra em contato com o olho, nariz e boca. E o abraço, onde as gotículas da fala entram em contato com mucosas. E ainda as superfícies não higienizadas, onde o vírus depositado por gotículas passa para a mão, toque nos olhos, nariz e boca causam a infecção. Os celulares, maçaneta, corrimão, botões, teclas e apoios de transportes públicos devem ser higienizados. E ainda existe outra forma de transmissão, que é através da via animal, o consumo de carne de animais silvestres. Fique atento também para os sintomas. Os sintomas do coronavírus são bastante variados. Os mais comuns são tosse seca com secreção, febre acima de 37 graus. E os mais graves são dificuldade respiratória aguda e insuficiência renal. Outros possíveis sintomas são dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação da garganta e diarreia. Os atendimentos presenciais com agendamento prévio no Detran Piauí começaram ontem. O órgão adotou vários protocolos de segurança para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Mas algumas pessoas que procuraram os serviços reclamaram da demora no atendimento. Neste momento, alguns atendimentos estão sendo agendados. A maioria dos procedimentos são realizados através do site www.detran.pi.gov.br. Dentro do órgão, foram tomadas medidas de segurança para receber os usuários. Na entrada, é necessária a aferição da temperatura. O diretor está tomando a medida certa, agendando para que seja mais preservada a vida de todos nós. O despachante ficou assim. A gente prepara os processos, bota numa pasta e uma pessoa do conselho vem, entrega. Aí, à tarde, nós vamos receber lá no conselho para não estar fazendo aglomeração. O agendamento está sendo feito através do site do Detran. Está disponibilizado lá o linkzinho no site. Você pode agendar de segunda à quinta, de 8 às 12, tá bom? Está sendo feito serviço de veículo de transferência, primeiro emplacamento, mudança de placa. Todo serviço referente ao veículo e habilitação. E dentre as medidas de sanitização e higienização que estão sendo tomadas aqui no Detran, está a limpeza diária dos corrimões das escadas. E tudo com o objetivo de combater a disseminação do coronavírus. A Ana compareceu ao Detran para renovar a CNH. O atendimento do Detran está todo renovado, tem vários protocolos, tem uma nova forma de trabalho. Está bonito no papel, só que ainda não está funcionando. Por exemplo, hoje eu vim fazer a captura de imagem da minha CNH, vim renovar minha CNH. Porém, o sistema ainda não está funcionando, o sistema está fora do ar. Outro problema também é que a gente vai ter que fazer exames. As clínicas ainda não têm nenhuma data de retomada. Já a Emanuela saiu insatisfeita com a demora no atendimento. Ela precisa renovar a Carteira Nacional de Habilitação. Era para ter sido agilizado por conta da marcação que está sendo via internet e tudo, mas está só atrasando. Mas como a espera está grande aqui, na prática não funcionou muito bem, como pretendia, né? E olha, falando em Detran, o órgão vai realizar mais um leilão de veículos apreendidos e que estão retidos há mais de 30 dias. Quem traz mais informações é o repórter James Almeida. O leilão de veículos apreendidos pelo Detran vai acontecer no próximo dia 21 de agosto de forma virtual, devido à pandemia do novo coronavírus. Até o momento, 155 veículos estão na lista para serem leiloados. A grande maioria são motos, que os seus proprietários não conseguiram regularizar a situação. O nosso leilão funciona hoje, especificamente, uma vez por mês. Então ele segue todas as normas da relação vigente, através de um edital de leilão, o qual está todas as normas e os critérios para que o arrematante possa fazer sua inscrição lá junto à VIP. Ela terá hoje, hoje está sendo online, ela faz sua inscrição online e o leilão também é online. Não temos mais o leilão presencial. Desde o decreto do governador, que teve todas as proibições devido à pandemia, ele está sendo online. E as liberações dos veículos também estão sendo feitas muito criteriosas no agendamento para eles terem retirado seus veículos. O presidente da comissão de leilões do Detran lembra que é necessário a atenção dos participantes, principalmente com relação ao estado do veículo que deseja adquirir e os prazos que estão estipulados no edital do certame. Uma atenção muito grande que a gente pede que o arrematante tenha e leia bem o edital, onde o edital está todas as especificações de quando é entregue a documentação, porque a gente sabe que a pessoa fica ansiosa para receber sua documentação, andar em seu veículo. Mas nós temos que seguir todos esses protocolos hoje para poder seguir uma boa recomendação, para que não haja aglomerações. Então esse documento hoje está demorando aproximadamente 60 a 120 dias para a gente entregar a documentação de todo o leilão. O bem nós estamos entregando, ele logo após a arrematação, que ele cumprir todas as suas obrigações com a VIP, com a Secretaria de Fazenda, ele receberá seu veículo, onde ele ficará com ele aguardando em casa a documentação. Mais informações sobre o leilão estão no site do DETRAN, www.detran.pi.gov.br ou no site da empresa responsável pelos leilões, www.vipleilões.com.br Vamos falar agora de saúde. A Organização Mundial da Saúde lançou um alerta sobre uma nova síndrome inflamatória que acomete crianças e adolescentes. Saiba mais na reportagem de James Almeida. Uma doença rara foi constatada em crianças e adolescentes entre 0 e 16 anos. É a síndrome inflamatória multissistêmica e acomete esse público principalmente em lugares mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. A Sociedade Brasileira de Pediatria chama a atenção de profissionais de saúde para identificar esta síndrome. Normalmente é uma criança que apresenta um quadro de febre alta, acima de 38, 38,5 graus. E essa febre pode ser persistente, em geral, por mais de três dias. É um critério. Agora, as outras manifestações podem variar muito, porque na síndrome multissistêmica ela pode acontecer comprometendo vários órgãos. Então, uma das doenças que ela tem uma similaridade, que no início a gente confundiu com essa doença, que é a doença de Kawasaki, Kawasaki, é tipo um vasculite. Então, além da febre alta, a gente também vê um quadro de conjuntivite, de rastro, umas manchinhas vermelhas no corpo, um inchaçozinho nas mãos e nos pés, uma boca muito avermelhada. Também pode acontecer da criança ter um quadro de dor abdominal, de arreia, simular um quadro de abdômen agudo, em que essa criança, às vezes, precisa até ser operada, porque a dor é muito importante, mas é só em consequência da inflamação. E também pode acontecer comprometimento cardíaco, com um quadro de choque, em que essa criança pode evoluir muito rápido para uma queda no estado geral, e os pais têm que ter esse critério de procurar o médico logo no início. A pediatra alerta que a síndrome é preocupante, que não existe tratamento específico, por isso deve ter atenção redobrada. O tratamento, a gente tenta dar principalmente imunoglobulinas, que é uma forma de você dar anticorpos para essa criança, não são específicos para o Covid, mas isso vai ajudar a ter uma resposta imune do organismo da criança a combater aquela situação de inflamação intensa. Além disso, tem outros medicamentos que os pediatras que estão atendendo essa criança vão passar, mas principalmente a combater a inflamação e evitar as sequelas, porque podem dar sequelas importantes, principalmente no coração. No estado do Piauí, os casos de Covid-19 na faixa etária entre 0 e 19 anos contabilizaram 7.083 casos entre março e agosto de 2020, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Os casos suspeitos da síndrome no Piauí foram identificados cinco casos suspeitos da síndrome na rede pública de saúde. Já na rede privada foram identificados três casos. Em países europeus, houve uma baixa letalidade com relação a essa síndrome por conta da eficácia do sistema de saúde. No Brasil, o Ministério da Saúde já está alertando estados e municípios. No Piauí, será realizada uma live nesta quinta-feira, às três horas da tarde, para alertar profissionais dos municípios piauienses. O objetivo maior disso, nós nos juntamos com a Sociedade de Pediatria e com o infectologista do IUP, do Hospital Infantil e do IDTNP, para a gente fazer essa live, ou web conferência, de forma que a comunidade torne, tome consciência em relação à síndrome e conhecer um pouco dos sinais e sintomas. Para quê? Para que a gente realmente conheça os casos, não na fase de complicações. Por quê? Porque nós só temos um hospital, um chamado de atenção, nós temos um hospital de referência no estado para a pediatria, que é o IUP. Então, assim, conhecendo o caso muito antes, consequentemente, dá para você debelar. Por quê? Porque na própria síndrome vai ser discutido o tratamento, vai ser discutido o diagnóstico e como fazer essa notificação diante de um caso suspeito. Durante a pandemia do novo coronavírus, as mortes por doenças cardiovasculares cresceram 31% no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A pesquisa sugere ainda que quem não procurou ajuda médica foi motivada pelo medo de contrair a Covid-19. Isso pode ter estimulado o crescimento de mortes intradomiciliares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Brasil, os casos de mortes por doenças cardiovasculares cresceram 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Para este cardiologista, o aumento considerável se deve ao fato de muitas pessoas negligenciarem os sintomas de problemas no coração, não buscando o devido atendimento médico. No início da pandemia, pelos meses de março e abril, houve uma redução em praticamente grande parte do mundo do número de infartos que diminuíam no pronto-socorro. Em torno de 40% se estimou em vários locais. Isso fez com que várias sociedades de cardiologia do mundo emitissem comunicados explicando que não era justificável que o paciente não fosse ao pronto-socorro com medo de contrair o coronavírus durante uma emergência cardiovascular. Visto que a doença cardiovascular, emergencial, ela tem uma mortalidade muito alta se não for resolvida em questão de minutos ou poucas horas. Com esse período de dificuldade de consultas ambulatoriais, os pacientes começaram a ter descompensações dos quadros de doenças crônicas, como diabetes, deslipidemia, que é o colesterol alto, pressão alta. Começaram a ter descompensações. Então, começaram a surgir nos pronto-socorros mais hipertensões descompensadas, urgências e emergências hipertensivas, descompensações da insuficiência cardíaca, doença coronária, que é o infarto, angina, arritmias e também o AVC. Este especialista reforça que quem já possui problemas cardiovasculares deve continuar tendo acompanhamento médico, mesmo durante a pandemia. A orientação é que pacientes, principalmente os já portadores de doenças cardíacas, que já vem tomando a medicação, e que sinta alguma complicação, que venha procurar um centro de atendimento especializado para estar fazendo uma avaliação clínica inicialmente, podendo ou não estar sendo solicitado exames complementares, para estar ajudando aí no diagnóstico da possível complicação ou patologia. Ficar atento aos sintomas de doenças cardiovasculares e procurar o atendimento médico quando necessário pode evitar o agravamento de problemas no coração. O cardiopata é um doente mais suscetível, sim, a complicações da Covid. O cardiopata precisa de isolamento. No entanto, durante uma atividade, durante um momento emergencial, onde esses sintomas como dor no peito, como falta de ar, palpitações intensas, perda da consciência, esse tipo de coisa deve ser levado ao pronto-socorro, uma vez que isso é mais grave até do que a possibilidade de contrair coronavírus. Então, nessas situações, não há discussão que o benefício é melhor levar ao pronto-socorro. Segundo, não deixar de ir às consultas médicas, manter as consultas médicas, mesmo que seja pela via telemedicina, para que você não tenha descompensações dos quadros e mantenha a sua doença estável. E o Bom Dia Assembleia de hoje fica por aqui, desejando a você um ótimo dia e até amanhã.